Gente, já cheguei em casa, olha o tamanho dessa blusona, cheguei em casa, tinha umas entregas para mim, né, vou mostrar para vocês, a gente vai já buscar o Joaquim e a Sofia, né, morrendo de saudade dos meus pequenos, rarizinho à vontade, porque eu sempre quis, eu sempre quis, eu vou mostrar para vocês, a gente acabou de chegar mesmo, né, mas como eu estou bastante ansiosa, vou mostrar para vocês logo, Então, eu comprei um desse daqui, comprei no Mercado Livre, gente, né, essa história vai bem aleatória, porque eu cheguei agora e já vou mostrar para vocês, porque eu estava bem ansiosa para abrir isso aqui também, né, mas vou já buscar os meus pequenos, aí isso aqui chegou para mim, tem outras encomendas também que chegaram para mim, né, mas vou mostrar para vocês depois, mas eu adorei, meu kit de utensílios, Esse que chegou, eu comprei no Mercado Livre, está lá na minha mão, vai ver o tempo que eu comprei, está lá na minha mãe, aí veio esse pegador, eu nunca tive um desse, né, então, é bom, e da cor que eu gosto, né, vocês sabem que eu gosto dessa cor aqui, Bora, aí tem outras aqui também, mas eu vou mostrar para vocês quando eu chegar, mas eles são muito bons, ó, cabinho de madeira, né, aqui, aí quando chegar lá na minha escola, Eu vou buscar os meninos e mostro para vocês o resto, tá, olha isso, eu amei, e o copinho aqui é meio ou também? Muito bom, aí eu vou lá, e quando chegar eu mostro para vocês, buscar os meus pequenos. Esse peixão aqui de mãe! Aí, Kikinho, as meninas estão ali brincando, pintando, ó, aí eu chego aqui em casa, tem esses sapatinhos para o neném, que eu comprei, A gente já Foi buscar Ele foi buscar um incenso Esse sapatinho pro neném Muito lindo, ó Comprei na Shopee Material muito bom Nunca tinha comprado nada na Shopee Porque eu achava o preço muito O frete muito caro o valor Mas só que esses dois aqui Praticamente saiu com frete grátis Aí comprei isso daqui da minha mãe Essas sandalinhas pra menina Só que tá amassadinha Bem bonitinha também E uma pra Lolo e outra pra Sofia Porque elas não tinham sandalinha assim Aí eu comprei E tem uma caixa aqui também Só que depois eu mostro pra vocês Que eu vou gravar um reu Um negócio de Instagram com isso Aí tem essa coxinha de cama também Mas não foi dessa daqui Eu me decepcionei com essa daqui Porque a que eu pedi Era pra cama das meninas Que era cheia de 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 coisa, sabe? De De Rosquinha Meu filho Cheio de rosquinha E veio essa daqui Né? É um 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 negócio pra cama Aquele Aquele Esqueci o nome Mãe E vem duas fronhas De lençol De travesseiro Aí foi isso que eu comprei Mas o pano é bem Muito bom O pano Bem grossinho Sabe? Aqui os sapatos também São maravilhosos Era um pá E vinha mais E aí 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 E aí